Bem pessoal, eu tô com essa televisão aqui, uma Philips de 32 polegadas, uma PFL, esse modelo aí ó, veio pra mim, essa televisão aqui ela não liga, então eu vou verificar aqui pra vocês o problema dessa televisão e vou passar pra vocês aqui o problema e a solução dessa televisão. Bem pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, pra começar, eu fiz um teste na fonte e jumpiei a fonte com duas resistências, pra testar a fonte, pra ver se acende a tela, então eu já fiz aqui o jump aqui, depois vou mostrar pra vocês o esquema, como é que se faz esse jump, pra testar a fonte, pra poder ver se o problema tá na fonte ou se tá na placa de sinal. Então eu vou aqui ó, já liguei aqui na tomada, vou apertar o botão aqui pra ligar e vamos ver ó, apertei, ligou, acendeu a tela, vocês podem ver ó, vou desligar, vou ligar, então a princípio a fonte de alimentação está boa, então já posso descartar totalmente a fonte, então o problema tá na placa de sinal. Então eu vou mostrar pra vocês aí, como se faz esse esquema, o esquema eu vou mandar pra vocês, pra vocês verem e ver se eu identifico o defeito dessa placa de sinal aqui e passo pra vocês o defeito. Bem pessoal, fiz aqui os testes aqui na placa da fonte, vocês viram aí o esquema, vim pra palca de sinal, tá vindo os 3 volts cá, fiz as medições todinha, tá batendo o pino 3, tá batendo os 3 volts no processador e tá indo pro painel. Então resumindo pra vocês pessoal, o que eu fiz, o que eu fiz pra resolver o problema, essa televisão dá muito problema de software e problema, eu desconectei o cabo do, esse cabo aqui do, do, que vai pro painel, painel onde liga e desliga a televisão, o que eu fiz, eu liguei aqui na tomada e a televisão voltou a funcionar normalmente, eu vou montar a televisão e vou mostrar a vocês a solução, só foi tirar esse cabo aqui do lugar, ligar, liguei na tomada, a televisão ligou normalmente, botei o cabo de volta e ela voltou a funcionar, esse foi o problema. Bem pessoal, vamos ver aí o resultado da televisão, vou ligar aqui, a televisão piscou, apareceu, tá aí pessoal, mais uma dica aí de uma televisão da Philips 32 PFL, tá aí pra quem tem problema com essa televisão e sabe mexer, tá aí a dica aí pra vocês, eu só peço pra que cada um de vocês aí, compartilhe o canal, divulgue o canal aí e dê um like aí, que eu agradeço muito aí, valeu, valeu pela força aí de vocês aí.